Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, galera. Os dois episódios de Boruto, mano, o YouTube bugou, mano, eu fiquei muito chateado. Então, meu, galera, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, pra gente, pra continuar, sério, que eu tô vendo, sei lá, vocês tão desanimaram, não sei. Sei lá, vamos continuar, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo. Pois, galera, se o vídeo quer chegar, ó, 15 mil gostei, eu vou fazer um especial muito, muito, muito fera pra vocês de meia hora, pode ser, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, hoje saiu uma série nova também da Kurama, então, se você perdeu, vai no canal e confere, beleza? E é nóis, galerinha. Então, eu espero que vocês tenham curtido, deixem o like, valeu, falou e tchau. Ai, me acordei. Queria que tudo aquilo que aconteceu ontem tivesse sido um pesadelo só, mas, pelo visto, não é só um pesadelo. Hoje vai ser o velório do Sarato. Eu não acredito que o meu filho vai crescer sem a mamãe. Ai, aquele kawaki, isso não pode ser possível, mas tá, eu tive que comportar como um ninja, comportaria. Meu pai cresceu sem os pais deles e foi um grande homem, ele é um grande homem. Oi, tio Sasuke. Boruto. Tio Sasuke, não quero falar hoje, vamos logo pro final da hora da sarada, vai. Como ouça, Boruto? Ouso o que? Me enganar assim? Te enganar o que? Eu não te enganei. Você acabou despertando meu lado interior de novo. Mas, o que aconteceu com você? Eu não tô entendendo, tio Sasuke. A sarada não morreu, Boruto. Ela não morreu? Não. Como assim ela não morreu? Aquilo foi tudo um plano, um plano daquela, daquele kawaki. Despertar até emocional, pra ver até onde você chegaria com as suas emoções. Mas eu vi ela morrer na minha frente, tio Sasuke, eu vi ela morrer na minha frente. Não morreu, Boruto. Aquilo era o que, então? Era um clone? Era só um clone, mas ele chegou a bater na sarada. Ela tá no hospital. Que? Ele encostou a mão na minha mulher? Calma, calma, ela vai ficar agora quietinha em casa, eu não vou deixar mais ela sair. Ah, ele encostou as mãos na sarada? Boruto. Que? Toma cuidado agora, quando você falar as coisas pros outros. Eu agora estou de novo como antes. Mas, tio Sasuke, eu vi ela morrer, não era pra te enganar, mas é porque eu vi. Mesmo assim, você deveria ter tido certeza disso. Ah, mas foi as minhas emoções, tio Sasuke, eu não sabia, eu não consegui sentir. Tudo bem, Boruto, tudo bem, eu tô acostumado com isso. E essa roupa, tio Sasuke, cadê a sua roupa de policial? Não, agora não tem essa de policial. Ahn? Agora o Sasuke antigo voltou. Ah, mas por que você tá falando que você vai ser do mal agora? Não vou ser do mal, mas mexeu com minha família. Eu vou me vingar. Você está bem irritado com o Kawaki, né? Muito. Calma, tio Sasuke, a gente não pode perder a cabeça agora, porque ontem a gente quase destruiu a vida inteira e você de raiva. Eu vou destruir ele! A minha janela, tio Sasuke. Eu vou destruir ele! Não, o Kawaki, eu vou destruir, tio Sasuke. Não, eu vou destruir ele com minhas próprias mãos. Você não... A gente podia combinar esse ataque, né, tio Sasuke? Será que a gente destruiria junto? Você com o Shidori e com o Rasen? É verdade, é verdade. Eu gosto de você, Boruto. Pelo menos você não é que nem o Naruto, que é muito... Ele não ia ir muito em cima dos inimigos. Muito bem. Você fala que meu pai não conseguiria matar ele, você fala? Eu acho que não. Ah, mas sei lá, eu acho que tem que derrotar, senão se a gente deixar o inimigo vivo, o que a gente vai fazer? Ele é poderoso. Você acha que uma cadeia vai prender ele? Por isso mesmo. A gente tem que ir lá. Ah, tá, tio Sasuke. Então tá, a Sarada tá bem... Tá, tudo tá tranquilo então. Agora vamos cuidar da vila, vai, tio Sasuke. Eu já deixei o guardião meu ali já. Aonde? Aqui na frente, aqui, ó. Ah, e você se assustando, né, tio Sasuke? Lógico, ele é muito protetor. Ah, tá, tudo bem. Agora vamos fazer uma roda na vila, vai, que a gente tá precisando. Ok. Ah, ainda bem que a Sarada tá viva. Ai, se ela não tivesse viva, eu nem sei o que eu faria. Ai, meu Deus do céu. Tá, ah, ahn? O que que... O que que você aconteceu? Você. Eu já te vi aí em cima. Já te vi. Ai, cadê esse cara? Cadê você? Ai, aqui você. O que que você tá fazendo aqui na vila? Você já veio aqui ontem e me infernizou. Você não sabe a raiva que você despertou dentro de mim. Deixa eu continuar o que eu tava fazendo aqui. Não, não, para de estragar a vila. Para de estragar a vila. Ai, eu vi onde que você ficou. Ficou todo chorando. Junto com aquele seu tio Sasuke. Por que que você fez isso? Por que que você fingiu uma morte da minha namorada? Por que que você fez isso? É que eu queria ver como você reagir. Então agora eu sei o seu ponto fraco, Boruto. Você não ouse colocar essas mãos imundas na sarada. Você tá ouvindo? Eu já coloquei e você não fez nada. Até sua namorada fez mais coisa que você. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você não teve nem conta de salvar o seu filho. Mas a sua namorada conseguiu. Ela salvou o Saruto? Sim. E você não. Ai, você para de me zoar. O que que você quer aqui na vila? O que que você quer aqui? Ai, ai. Eu quero uma coisa. Quero te avisar uma coisa. O que? Eu quero que você esteja preparado. Porque senão não seria graça. Preparado para o que? Já falei que você não vai fazer nada com a minha vila. O próximo ataque da vila vai ser o último. O próximo ataque vai ser o último. Você não vai destruir a vila. Sabe por quê? Porque eu tô aqui a proteger ela. Eu vou proteger a vila. Você não consegue proteger bem as pessoas que estão perto de você. Imagina toda a vila. E a única pessoa que conseguiu isso quase está morta. Opa, desculpa. Quem? Quem? O seu pai. Você para de falar que o meu pai está quase morto. Você não pode falar isso. Você não sabe de nada o que está acontecendo. Ninguém está falando para você. Mas seu pai está no último fio. Para de falar assim das pessoas que eu amo. Por que eu sou a única pessoa que impede esse fim do mundo ninja? Você não estava falando que eu sou a única pessoa que impede esse fim do mundo ninja? Eu sou fraco até agora há pouco? Sua marca, pô. Você é fraco mentalmente. Mas eu sei que você não é fraco. Você não faz ideia do tamanho do poder que essa marca tem em você. Você não viu nem 100% do seu poder ainda. Mas ainda você continua sendo um idiota. Você para de militar. Mota o Kurama! Rasenka! Você vai me atacar mesmo? Eu vou. Você não vai sair daqui vivo. Você mexeu com a minha... Vem cá, vem. Antes que eu queima toda a vila já. Vem aqui embaixo. Ah, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ah, eu vou pagar por você porque eu sei que você nem conseguiria. Cadê você, Boruto? Ah, você está aí? Você para de zoar a minha vila. Você para de zoar as pessoas que eu amo. Você para. Você para de encher o meu saco. Antes que eu fique irritado com você. Kawaki, você não vai destruir o mundo ninja. Enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, você não vai conseguir fazer nada com ninguém. Sabe essa espada aqui? Ela tem o sangue da sua namorada. Você para. 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 Tem que ser a última. Você não consegue. Você está muito descontrolado. Não adianta. Você não consegue nem me arranhar direito. Você acha que pode me arranhar com esse tipo de poder? Você está me irritando. Você está me irritando. Você está me irritando muito. Você para de falar do meu pai. Meu pai é um grande homem. Você para de falar que vai destruir minha vila. Porque enquanto eu for um shinobi da vila da folha. Você não vai encostar a mão em ninguém. Está ouvindo? Vem cá, Boruto. Eu vou te matar já. Vem cá, Boruto. Vem cá. Eu vou te matar já. Porque eu não preciso me preocupar depois. Se você está muito fraco agora. E se eu tinha o Sasuke que está no outro lado da cidade. Enfrentando uma cópia minha. Todas as pessoas, por que eu importo? Eu vou lutar por elas até o final, Kawaki. Você não conhece esses laços. Você não tem esses laços. O seu laço é só a maldade. É só isso que eu tenho em você. O meu laço não é pessoas que eu amo. Ou objetos que eu amo. As pessoas muito se prendem com isso. Mas o meu verdadeiro amor é a ideia. Uma ideia que faz-se acontecer. Não vai acontecer. Porque agora eu tenho a minha família de volta. Eu tenho o meu pai. Eu tenho a minha namorada. Eu tenho o meu filho. Eu tenho a minha mãe. Eu tenho o tio Sasuke. Eu tenho o Himawari. Eu tenho todas as pessoas da vila. Nesse Hazenga. Você para de tentar fazer eu desistir. Kawaki. Você para de tentar fazer eu desistir. Saia da minha vila agora. Antes que eu acabe com você. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você vai ver. E agora é para valer. Entendeu? Você saia da minha vila. É o último. Verme asqueiroso. Ainda bem que a estrada está bem. E o meu filho também. Eu vou lá ver eles. Eu mal posso ver eles. Meu Deus do céu. Eu tenho que ir lá ver eles agora. Ainda bem que eu consegui tirar ele da vila. Tchau. Tchau.